Música 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Comarica é, o que eu iau é, mami comarica aqui Comarica é, meni magizê, mojê cana me frejou Comarica é, mamãe palelaria viajou me sacou Comarica é, meni magizê, mojê cana me frejou 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 Comalica é, mimimuye, mwami comaliga aqui Comalica é, mwami mgokolele naviei pumi gombogo Comalica é, kofikale, mbogge kana mifrejo Comalica é, mizinyanyo, mbogge kana mifrejo Comalica é, mwami mgokole, mbogge kanyo